Agora é hora de uma notícia importante para tudo que você tá fazendo por aí, hein? Olha só, assunto sério, dinheiro no bolso pra você. Pegue o seu celular, isso aí ó, já peguei o meu aqui. Pegue aí o seu celular, abre na câmera pra você aproveitar esta oportunidade. Você sabia que você consegue garantir a economia de pelo menos uma conta de luz no ano com a Evolua? É isso aí, gente, é bom demais, não é? É só apontar a sua câmera pra este código que tá aqui na tela, aqui ó, QR Code. Clica em quero economizar. Aí você envia sua conta de luz e pronto, gente, a equipe da Evolua já vai ajudar você a economizar. É muito rápido. Abriu o site, enviou a conta de luz, confirmou o cadastro, pronto, gente, é só esperar. Não perde tempo não, hein? Evolua Energia, com você, de sol a sol. Não perde tempo não, 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 perde tempo Obrigado.